14 horas e mais 11 minutos, o meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus e muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora começa mais uma edição do programa Cidade Urgente e desde já gostaria de contar com a sua participação. Você a partir de agora pode mandar fotos, vídeos e também as suas mensagens. Quero saber como está sua comunidade, quero saber como está seu bairro e principalmente o seu município. Através do 8442-2599, 8442-2599 é o WhatsApp do nosso programa. Minha gente, na semana passada, desde o início aí, a primeira Copa Evangélica de Futebol do Estado do Amazonas. Uma Copa que vai movimentar o setor futebolístico do nosso estado em vários bairros da nossa capital. Acompanhe a gente só essa matéria. Música no palco e bola no campo. Foi assim a abertura da primeira Copa Evangélica em Manaus. Após as apresentações das bandas, os times CEF Amazonas e UCR Rio de Janeiro se enfrentaram dando pontapé inicial do evento. O principal objetivo deste evento é poder evangelizar os atletas, a família esportiva, aqueles atletas que não conhecem Jesus Cristo. E através dessa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa de evangelização, o futebol, nós conseguimos alcançar muitas vidas para Jesus. E hoje, com a Copa Evangélica no Estado do Amazonas, nós vamos alcançar muito mais a vida dos atletas que não conhecem Jesus. Aos dez minutos do primeiro tempo, o time da casa abriu o placar, mas logo em seguida, o time do Rio de Janeiro empatou o jogo. E no finalzinho da primeira etapa, o CEF Amazonas fez o segundo gol, encerrando, portanto, a partida com a vitória para o time de Manaus por 2 a 1. É uma satisfação, porque é o meu viver. Eu vivo isso, mas através do futebol nós conseguimos. Eu aprendi algo, porque Jesus Cristo comprou o meu passe. E desde quando Ele comprou o meu passe, a minha vida é poder, através do futebol, fazer a obra para o reino do Senhor. Vale ressaltar que toda essa festa aconteceu em um clima amistoso e de muita tranquilidade. Bom, minha gente, aí a primeira Copa Evangélica de Futebol do Estado do Amazonas está reunindo vários times da nossa cidade e também muitos times do interior do Estado do Amazonas. Então, desde já, nós queremos parabenizar a todos os organizadores desse grande evento, ao professor Luizinho, né, o Luizinho que foi jogador de futebol pelo Farte e hoje faz um trabalho brilhante em prol do futebol, principalmente em nossas comunidades, dando aula, oferecendo materiais didáticos, religiosos. Além do futebol, o Luizinho vem realizando também esse trabalho religioso nessas comunidades com crianças carentes. E ele teve a ideia de fazer essa primeira Copa Evangélica de Futebol do Estado do Amazonas, reunindo aí vários atletas também de outros estados, pessoas que também participaram de times tradicionais, como o Fluminense, o Vasco da Gama, o Flamengo. Então, vários outros atletas, ex-atletas, vieram até Manaus, fizeram a abertura desse campeonato e está sendo realizado, minha gente, em vários pontos da nossa cidade. Esses campos de barro, esses campos aí de várzea que nós chamamos, então, vários talentos do futebol vão estar presentes no dia a dia e, principalmente, dando a sua contribuição, mostrando o seu talento nos bairros da nossa capital. Então, parabéns à atuação, parabéns ao Luizinho e a toda a sua equipe, por mais por esta iniciativa, que, com certeza, está tirando os jovens do tráfico de drogas, da marginalidade. Agora são 14 horas e mais 15 minutos. Patrick Coqueada, a próxima matéria de hoje vai falar sobre... Calma, 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 vamos lá, calma, calma aí, rapidinho. Então, é falando sobre a falta de água. Os moradores da comunidade Vila Marinho, há mais de 20 dias, sofrem com a falta de água, com o abastecimento de água, principalmente nesse calorzão. Imagine só, nós vamos acompanhar essa matéria aqui na tela do Cidade Urgente. A Cidade Urgente agora está aqui no bairro Vila Marinho, na zona oeste da cidade. Depois que os moradores ligaram para a produção do programa para reclamar de um assunto que já é iminente aqui dentro do bairro, né, dona Nazaré? O que está acontecendo por aqui? O que está acontecendo, meu amigo, é o seguinte, que todas as vezes que vão mexer lá na coisa do Ismael, né, que é o... aí fica faltando água aqui. E passa muitos dias sem água, que nós já estamos passando a noite acordada para colher um pouco de água e não tem condições. Eu pago água muito caro, entendeu? Eu pago 200 e pouco de água. É 200, é 260 e pouco de água. Desde o dia 2, a gente estamos sem água aqui na Vila Marinho. Moramos aqui próximo do rio, mas não chega um pino de água. A gente tem que estar acordado meia-noite, uma hora da manhã, para estar abastecendo as nossas casas, para poder durante o dia ter água para a gente se alimentar, fazer almoço. Meu irmão, só Deus. Hoje eu não tenho um pingo d'água para me beber. Minhas meninas estão tudo aí, ó. Eu tenho que tomar banho desde de manhã, desde ontem, para falar a verdade. Então eu quero uma solução. Na minha geladeira não tem um pingo d'água. Se você for lá, você não vai beber água. Se vai passar mal, não vai beber água. Então, pelo amor de Deus, eu acho que nós não merecemos isso. Nós estamos agora dentro da casa do seu Josué, que abriu as portas aqui para o Cidade Urgente, para mostrar a situação aqui da pia da casa dele, da cozinha, né, que está amontoada de louça e também tem que pegar água lá fora no balde, onde dá na torneira, que é bem fraco, né, seu Josué? Bem fraca é a água mesmo, não é muito tempo não. Chega três horas da madrugada, quando é para as quatro, para as cinco horas, está indo embora de novo. Aí o camada pega esse bocadinho para fazer a comida, um pouquinho para lavar a louça lá fora. E é só isso, não dá tempo. O pouquinho que pega tem que ver o que vai fazer, ou vai tomar banho ou vai lavar a louça. Tem que dividir para tudo, para tomar banho, lavar a louça. E eu estou com a minha louça aqui, esperando a água. A torneira está desse jeito que vocês viram aí. E não é só aqui não, é essa área aqui todinha, essa rebolada daqui da beira do rio, é quase toda aqui. A produção do programa Cidade Urgente entrou em contato com a assessoria da Manaus Ambiental e foi informado de que iriam mandar uma equipe. Mas detalhes, se soubesse onde ficaria o bairro Vila Marinho, que segundo a assessoria, esse bairro não existe em Manaus. Enquanto isso, essas pessoas estão aguardando pelo precioso líquido que só fazem pagar as contas que chegam todos os meses. E que a água que é bom nunca chega nas torneiras. Olha, nós pedimos até uma participação da assessoria de imprensa, da empresa responsável pelo abastecimento de água da nossa cidade, uma atenção especial para esses moradores. Acho que não é cabível, podemos dizer assim, né? Mandar uma resposta para esta matéria, para a nossa equipe de reportagem. Não se sabe onde fica localizado a comunidade Vila Marinho. Infelizmente, minha gente, as contas de água eles sabem, eles sabem mandar. Essas sim, eles sabem mandar. Agora, isso não é uma justificativa. Imagine só neste calorão que faz em nossa cidade, que até mesmo na sombra faz 45 graus. É muita quentura, meu irmão. É muito calor. E os moradores a todo momento passando por essas dificuldades. Os moradores passando por problemas, pela falta de abastecimento de água na nossa capital. Isso não é justificativa. Vamos levantar esse traseiro daí e trabalhar, assessoria de imprensa. Vamos levantar, ou melhor, vamos pelo menos trabalhar. Porque as contas de água vocês sabem mandar. A empresa sabe mandar. Agora, justificar para a gente que não sabe onde fica este bairro, pelo amor de Deus. Aí é brincar com a população. Aí é colocar um nariz de palhaço para o povo. Agora, vai! Vai deixar atrasar uma conta de água dessa, se seu nome não vai para o SPC em Serasa? Vai deixar atrasar uma conta de água, se seu nome não vai ficar sujo? Mas água pode faltar. Nós sabemos do trabalho que foi realizado pela Prefeitura de Manaus e pelo governo do Estado de abastecer toda a zona norte e leste da nossa cidade e a parte da zona oeste. Eu acho que não é culpa nem da Prefeitura nem do governo, e sim desta empresa responsável pelo abastecimento de água. O que nós queremos é que a solução seja resolvida o mais rápido possível. Não é admissível dizer, mandar uma resposta para a nossa equipe e dizer que não sabe onde fica este bairro, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem, nós podemos levar vocês até o bairro lá. Aí vocês vão ver que existe asfalto, existe meio fio, existe coletor, carro de coletor de lixo que passa ali, caminhão que passa a ônibus, que as contas de água não chegam. Então, mais uma vez, nós pedimos a compreensão da empresa responsável. Se vocês estão fazendo alguma manutenção, informem a população, informem aqueles moradores. Nós do programa Cidade Urgente, aqui nós estamos à disposição da empresa. Então, deixem, deixem, aí a vergonha de lado, ou melhor, a preguiça de lado e tratem de trabalhar. O que os moradores pedem é solução o mais rápido possível. Minha gente, neste sábado, dia 27, dia 27 de setembro, neste sábado, a partir das 21 horas, vai acontecer a terceira edição do Forró Manaus, lá no bairro do Jaipin. É a terceira edição, a primeira aconteceu na Zona Leste, a segunda na Zona Norte, e agora o Forró Manaus chega na Zona Sul da nossa cidade. Nós vamos acompanhar esse VT falando sobre o Forró Manaus. Forró Manaus 2014, agora na Zona Sul. com 100% Forró. Dia 27 de setembro, sábado, a partir das 22 horas, no Forró dos Três. No palco Balanço da Sampora, Forró Ideal, Xótico Bimenta, e Mel Xodó. Nos intervalos no palco alternativo, o melhor do pé de serra com o trio do Vale. Forró Manaus 2014, agora na Zona Sul, com 100% Forró. Dia 27 de setembro, sábado, a partir das 22 horas, no Forró dos Três. Avenida Tefé no Jaipin. Muito bem, então, está aí, Forró Manaus, a toda a nação Forrozeira, dia 27 de março, dia 27 de setembro, perdão, a partir das 9 horas da noite, Forró Manaus, aí na Zona Sul da nossa cidade. E também, minha gente, no dia 27 de setembro, também no sábado, atenção a todos que gostam, do melhor do flashback. Caio Monteiro está de volta na nossa cidade. Caio Monteiro fez o primeiro show, reuniu aí mais de 5 mil pessoas no Balneário Festa Clube, e agora ele volta fazendo uma nova participação, uma nova turnê, aqui na cidade de Manaus, no dia 27 de setembro, também no sábado, lá no Clube dos Sargentos. Está legal? Mais informações, vocês podem obter pelo telefone 9168-5106, ou então através do 9379-3305. Quer saber mais detalhes? É só ligar para esses dois números, e também, minha gente, se você quiser ingressos para o show do Caio Monteiro, que vai acontecer lá no Clube dos Sargentos, no conjunto Beija-Flor, no bairro da Cidade Nova, você, os postos de venda, restaurante regional, na Avenida Getúlio Vargas, Casa do Alto Falante, aí no bairro do Manoa, telefônica vivo, no bairro do Jorge Teixeira, e também na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, onde vai acontecer o evento. As cinco primeiras pessoas que mandaram o WhatsApp para o nosso programa Eu Quero Ir Para o Show do Caio Monteiro vai receber na hora o ingresso e também mais este CD. Está legal? Então, Caio Monteiro estará de volta aqui na cidade de Manaus fazendo o seu segundo show à noite do Flashback, dia 27 de setembro, também no sábado, lá no Clube dos Sargentos. Minha gente, será que ainda dá tempo para te chamar a terceira matéria? Não, né? Dois minutos só? Então, desde já, nós queremos agradecer pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação, você ainda pode mandar, o programa termina agora, mas você pode mandar a sua reivindicação, a sua sugestão de matéria, aí também, falando um pouco da sua comunidade, do seu bairro, do seu município, através do 8442-2599. 8442-2599. E na sequência da programação campeã da Band Amazonas, vem aí, o ícone da TV Amazonense, Nonato Oliveira, com o programa Ação na TV. Eu volto amanhã, a partir das 2 horas e 10 minutos. Tenham todos uma boa tarde.